A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 43 a 49 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não existe árvore boa que dê frutos ruins Nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se colhem figos de espinheiros Nem uvas de plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do seu tesouro no coração Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro Pois sua boca fala do que o coração está cheio Por que me chamais senhor, senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa Cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha Veio a enchente, a torrente deu contra a casa Mas não conseguiu derrubá-la Porque estava bem construída Aquele porém que ouve e não põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão Sem alicerce A torrente deu contra aquela casa E ela imediatamente desabou E foi grande a ruína dessa casa Nossa vida é semelhante a uma construção É também semelhante a uma árvore Nosso senhor quando faz as suas comparações Ele nos remete a conclusões Exigentes e ao mesmo tempo muito bonitas Qual é o fruto que as pessoas colhem No contato conosco O fruto da bondade Ou o rancor O mau humor A raiva da vida O que as pessoas colhem Quando tem contato com cada um de nós A árvore boa Frutos bons Sobre que bases estão construídas As paredes da nossa casa A casa de nossa vida E nosso senhor Com toda a sabedoria Diz que É preciso construir com alicerce Da vivência da palavra de Deus É exigente? Sim, mas não complicado Se cada um de nós Fizer o propósito Cada dia De viver Uma palavrinha do evangelho Por exemplo Hoje Tirar Do tesouro do nosso coração Coisas boas Experimentar Apenas colocar em prática Essa palavra Tenho a certeza De que os resultados Serão Impressionantes De transformação De nossa vida Da vida das outras pessoas E da vida do mundo Palavra de vida eterna Sim A CIDADE NO BRASIL